Ligado no Esporte 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 Fica difícil. Pois é, e olha só, não esquece então, Olimpia Barretos, amanhã, 10 horas da manhã. Se você não puder ir ver o jogo, não se preocupe, o Ligado no Esporte vai estar lá, te mostra tudo na segunda-feira. Pausa ligeira agora, já já eu vou mostrar os atletas da região que jogam no time da boa ação. Por quê? Ao invés de treinar, eles foram doar. Isso mesmo, doar sangue. Fica ligado.